Olá, mundão! E aí, como é que vocês estão? Então, hoje eu vou falar pra vocês uma dica, né? Explicar a diferença entre as classes de cartão de memória. Pois é. Então, se você quer saber a diferença e por que eu estou falando sobre esse assunto, então continue assistindo esse vídeo. Bom, então. Eu fui forçada a tentar entender sobre esse assunto porque eu achei que comprar cartão de memória era só escolher a capacidade. Ah, eu quero só 2GB, eu só quero 32GB. Eu achava que bastava ter o formato onde você quer encaixar e pronto. Tá resolvido. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Porque, assim, os cartões de memória, eles, além de formatos diferentes, eles não têm cartão universal, existem padrões, mas não universais, que vão atender a cada tipo de máquina. Então, assim, hoje se você comprar uma máquina e você compra um cartão próprio pra essa máquina, de repente você vai comprar uma outra máquina que não é o mesmo tamanho do cartão. É diferente. Eu, por exemplo, eu estou com uma máquina emprestada, que é a que está me gravando, e eu não tive problema porque a pessoa já impressou com cartão de memória e ela já veio tudo ok. Mas eu ganhei de presente, no meu aniversário, uma mini maquinazinha que eu estava super empolgada pra gravar vlogs e tudo mais e precisei comprar um cartão de memória. Aí o que eu defini que era importante pra mim? A capacidade. O máximo da capacidade que a máquina suportava era 32GB, eu fui lá atrás de um cartão de memória, simplesmente. E não prestei atenção na classe dela. Ela começou a travar, ela começou a dar problemas. Eu, inclusive, participei de um evento recente, na semana passada, e ele travou, deu problema, alguns vídeos sumiram, não gravaram e tudo mais e eu achei que eu tinha esbarrado a câmera em algum lugar, eu tinha feito alguma coisa errada, mal posicionamento, alguma coisa desse gênero. E não foi isso. Foi justamente a classe que está no cartãozinho, no cartão de memória. Eu estou até com ele aqui. Ele é um de adaptador, também achei que o problema era isso. Ele é aqueles mini cartão de memória, tem o padrão que vocês colocam em máquinas normais. Então essa máquina precisa de um microchip e aí quando eu for passar pro computador ou for colocar em outro tipo de máquina, eu consigo usar o adaptador pra utilizar esse mesmo cartão de memória. Por isso que ele é assim. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aí eu vou deixar uma foto aqui com classificações, esse está apontando a classe 4. E essa câmera, ela filma em Full HD. Então o Full HD começou a travar. E aí foi que eu comecei a entender que cada cartãozinho desse, ele vem com algumas siglas. E existem outras siglas, né? Existe uma numeraçãozinha, existe uma sigla falando da capacidade. Mas as classes começam com classe 2, classe 4, classe 6 e classe 10. O que são essas classes? Essas classes são as velocidades de leitura e gravação do cartão. Então, quando é classe 2, ele grava e lê em 2 megabytes por segundo. Quando ele é classe 4, ele grava e lê em 4 megabytes por segundo. Até chegar em 10, os vendidos são até a classe 10. Então, quando você for adquirir um cartão de memória pra uma máquina Full HD, procurem a classe 6 e a classe 10 e a 10 é a mais indicada. E aí não cai nesse erro de adquirir um cartão só pela capacidade. Porque eu acho que é um pouco, pra quem não tem a experiência, é uma coisa assim automática. Você vai atrás da capacidade. Bom, grava mais, salva mais, então eu vou pela capacidade. Você consegue essa variação de capacidade e eu achava que era só isso e não é. Pois é. Então, quando a sua máquina começou a travar, você não coloca a culpa na máquina, não coloca a culpa de efeito no fabricante. Eu cogitei como a máquina era nova e falar com o fabricante da máquina pra saber por que ela tava travando. Tenta entender todo o mecanismo da máquina e se tem uma outra coisa. E principalmente se é o cartão de memória, que é uma coisa que eu não imaginava que pudesse ou tivesse essa diferença. Antes já fossem vendido uma classe só. Pra mim seria muito mais prático. Mas não, existem essas variações que você tem que ficar ligadinho na hora de adquirir. E aí eu tô deixando essa dicasinha porque você pode passar por uma situação como eu passei. Acabei adquirindo um cartão de memória que não me entende errado. Eu vi outras pessoas reclamando, diz que usa naquilo, ela começou a travar automaticamente. Por conta da classe, porque ela não viu que a classe que ela tinha adquirido era uma classe inferior. E por isso a velocidade não acompanha pra gravar, pra salvar a memória, né? Salvar o que tá sendo gravado. Então se você tá pensando em adquirir uma máquina, você procura saber não só o cartão de memória, se elas já vêm junto, qual é o formato, qual é a capacidade, se você vai adquirir um de capacidade alta. Tudo isso influencia no preço. Claro que quanto mais for o topo de tudo, de toda a capacidade, de classe, de tudo, mais caro é o cartão. Então você tem que ponderar aí, ver o que você precisa. Mas não adianta você achar que você tá comprando mais barato e tá economizando, que não vai funcionar na sua máquina, né? E aí, trabalho perdido, pode acontecer o que aconteceu comigo, perder arquivos, ter trabalhado em duas situações, eu precisei passar por duas situações. Eu fiz um vlog com a mini máquina, com a mini câmera, perdi os arquivos, eu achei que eu tinha esbarrado a câmera em algum lugar, eu achei que a câmera que tava com problema, e aí peguei esse cartão de memória que tem um adaptador e eu coloquei em outra câmera. E aí fui fazer uma outra situação. Todas sextas-feiras eu tô colocando vídeos de receitinhas aí pra vocês, e tava gravando uma receita, e o que que aconteceu? Ele gravou os dois primeiros momentos e depois não gravou mais nada. E eu fiquei muito arrasada, porque dá uma trabalheira danada, de separar todas as coisas. Então assim, fica ligadinho, você vai fazer um trabalho, sabe, profissional, e perder esse tempo todo, por uma bobeira, por uma questão de cartão. Então, essa é a minha sugestão, você vai adquirir equipamentos, tenta se informar ao máximo, e fica ligadinho na classe do cartão de memória. Tá bom? Então se você gostou dessa diquinha, é só você dar um joinha, se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo, e até a próxima. Nas próximas semanas eu vou falar um pouco mais sobre máquina, porque eu tô testando essa minha mini máquina, e aí eu vou passar um pouquinho pra vocês qual é a minha experiência com ela. Então fique ligadinho. Tchau, tchau!